Hoje nós estamos no condomínio Vale Verde, um condomínio muito legal, inclusive esse condomínio tem duas áreas de lazer, duas áreas também com piscinas, são duas piscinas em áreas diferentes. A gente vai ter campo de futebol, espaço de vôleibol, uma área verde muito legal esse condomínio, tá certo, pessoal? Então agora a gente vai dar uma olhadinha na casa propriamente dita, né? Então essa casa é uma casa muito interessante, tá certo? Ela é toda pintada, é toda nova essa pintura. Essa casa é toda documentada, você pode ou dividir o pagamento direto com o dono da casa ou pelo banco, tá certo? Você vai ter essas duas opções. Uma das vantagens dessa casa é toda solta, né? É uma casa de esquina, como vocês estão vendo, vão ver os detalhes. A gente pode colocar dois carros na parte de trás da casa, a casa vai ter piscina, é uma casa muito interessante. Então acompanha até o fim que você vai ver os detalhes dessa casa. Outra vantagem também, pessoal, no caso é as duas laterais são soltas, certo? Duas laterais soltas, então realmente você vai ter uma circulação maior. Lembrando também, essa casa tem 8 mil litros de cisterna, mas, se eu não me engano, mil litros em cima. Então assim, muita água, então aqui você não vai ter problema de água, tá bom? Pisa essa casa toda em porcelanato, então vamos dar uma olhadinha agora na parte interna da casa. Pessoal, antes de mostrarmos os detalhes dessa casa, a gente vai lembrar pra vocês, pra que você possa dar seu like, tá bom? Se inscreve no nosso canal também e também ative o sininho, porque sempre a gente vai ter novidades e você vai ser sempre os primeiros a ver as novidades. Vê só, pessoal, pra iniciar é uma casa muito interessante, essa casa é muito aconchegante, tá certo? Não tem aquela casa família, pronto, essa casa é bem família, vocês vão ver lá na área de lazer lá atrás, que realmente você vai aproveitar bastante esse condomínio. Mas, no momento aqui agora da casa, nós queremos mostrar, essa casa é toda no porcelanato tipo A, tá certo? Tá só muito bom. As janelas, todas as grades de janelas, todas elas são de granito, tá bom? Então, já tem já todo o trabalho de iluminação, né, tá certo? Claro, isso aqui tudo vai ficar, tá certo? Essa parte de iluminação tá toda pronta. A gente vai ter esse espaço aqui, né, que você vai utilizar também da melhor forma. E agora a gente vem pra a suíte. Então, a suíte, ele vai ter aqui um closet bastante grande, tá certo? Inclusive, esse, provavelmente, aqui a gente vai ficar, esse closet, né, aqui. E você vai ter o banheiro bem legal também, todo no porcelanato. E o quarto bem generoso. Então, essa cama aqui é uma cama king, tá certo? Então, essa cama é bem grande, tá ok? E a gente vai ter também esse móvel planejado que também vai ficar porque faz parte aqui do ambiente do quarto, né? Então, realmente, até aqui tem uma passagem, aqui dentro do quarto, que também é aqui no granito, pessoal. Essa casa vai ter vários ambientes que vão utilizar o granito, né? Tem um espelho grandão aqui que você vai poder se arrumar, tá bom? Então, aqui, ó, agora a gente vai pra área interna da sala de TV. Mas antes de ir, eu queria mostrar pra vocês algo interessante, que de vez em quando, quem nos acompanha, eu sempre tô falando em alguns vídeos, ó, pessoal. Vocês aqui, vocês podem botar um painel. E nesse painel, você vai dar privacidade. Você pode fechar a porta e, quando você quiser, você vai abrir e integrar o ambiente. Quem nos acompanha, é... sempre, de vez em quando, eu tô falando sobre isso. Então, justamente, é isso aqui que eu falo, pessoal. Porque, às vezes, a gente fala, mas a pessoa não entende. Aqui, essa sala, ela tá toda fechada, tá certo? Então, essa porta, quem tiver aqui nessa sala, não vai ter acesso à parte interna. Então, aqui, um exemplo. Eu abri agora a porta, tá certo? Essa porta é de correr, ela vai ficar embutida aqui. Até uma sugestão interessante pra você, mesmo, às vezes, você não vai comprar a casa, mas você pode também colocar isso na tua casa, que é bem interessante esse painel. Então, você abre esse painel. Aí, nós vamos ter aqui a parte, no caso, da sala de TV, né? Bem legal, porque você vai separar lá da área. Então, aqui, nós vamos ter dois quartos solteiros. Na realidade, essa casa são três quartos. Dos três quartos, a gente vai ter uma suíte, né? Que é, inclusive, a suíte master. E, lembrando também, essa casa, ela tem 200 metros de área construída, tá certo? Pessoal, tudo na laje. O telhado dele é de telha esmaltada, né? Que é uma telha melhor, tá bom? Então, assim, todos os quartos também já vêm com a pré-expoção do ar-condicionado. Então, os três quartos, já existe o ar-condicionado. Você não vai vir quebrar pra adaptar. Os três ar-condicionados estão ativos, tá bom? Então, assim, uma vantagem também, uma vantagem a mais dessa casa. Pessoal, por isso que eu digo também que essa casa é muito família. Porque quem gosta de cozinha, essa cozinha é bem generosa, tá certo? Inclusive, ele colocou também o porcelanato em todas as paredes, tá certo? Então, assim, você aqui vai ter um espaço bem grande, né? Bem legal. Se você quiser ir pra sala, a gente também tem lá uma sala de janta. Aqui que você pode compartilhar ou uma ou outra. Outra vantagem aqui, pessoal, esses móveis planejados, né? Que esses móveis também ficam, que fazem parte da cozinha, tá bom? Então, aqui, você vê que foi muito bem aproveitado. A gente vai ter esse balcão de granito aqui. E você vai ter todo esse espaço que você vai poder aproveitar. Agora, a gente vai dar uma olhadinha na parte externa, que, inclusive, tem piscina e churrasqueira também. Pessoal, nós estamos agora na área de lazer da casa. Mas, antes de mostrar a área de lazer, a gente queria mostrar também a parte de garagem, tá certo? Essa garagem aqui, ela vai ter um portão, mesmo com o condomínio fechado. Aqui, um condomínio fechado. Mas, ele preferiu, como é um terreno de esquina, e pode fazer isso, e pode fazer. Então, ele colocou esse portão grande, porque a Nara, quando você estiver aqui, no momento da privacidade, na sua piscina, ninguém vai estar te olhando, tá bom? Mas, assim, aí, voltando pra cá, garagem pra dois carros, tranquilo, tá bom? Ali, a gente vai ter um quarto, tipo, um quarto de bagunça, né? Que ali, você, se quiser ser um quarto também, pode ser, viu, pessoal? Ele usa hoje como quarto de bagunça, tá bom? E, aqui, a gente tem uma concessionária de bicicleta, viu? Então, aqui, bicicleta, ali, tudo que você tá vendo aqui, pessoal, mostra que, aqui, no condomínio, você pode brincar. Os filhos deles aqui brincam, tá, três bicicletas aqui, e outras coisas mais. Então, assim, é um condomínio que, realmente, você, que gosta de aproveitar e segurança pros seus filhos, esse condomínio, o Vale Verde, é um condomínio muito seguro e a casa muito legal, beleza? Então, aqui, pessoal, a gente vai ter essa área de piscina, bem legal também, né? Toda ativa, toda tranquila, funcionando. A gente vai ter essa parte de churrasqueira, que aí, a gente vem toda churrasqueira, a parte de apoio com a cuba, né? E, inclusive, aqui, tem um televisor, bem legal também, que você vai fazer o teu ambiente. Vai ter essa parte do chuveirão, tá certo? E, ali, ao lado da casa, a gente ainda vai ter a área de serviço. Então, a área de serviço dessa casa fica aqui na sua lateral, tá bom? Então, assim, com certeza, se você gostou desse vídeo, entre em contato conosco, entre em contato com nossos corretores, que a gente vai ter a maior satisfação de atender. E, lembrando sempre, Monte Sinai Imóvel, seu melhor investimento é aqui.